Mês que vem, a Ação Livre tá lançando duas músicas nossas pra todo o Brasil Cês querem ouvir uma nova agora? Eu vou ensinar pra vocês, hein? Não tá demorando, não tá demorando Não se preocupe que Jesus tá gabrichando Não tá demorando, não tá demorando Não se preocupe que Jesus vem comigo e chegou E não tá demorando, não tá demorando Não se preocupe que Jesus tá gabrichando Não tá demorando, não tá demorando Não se preocupe que Jesus tá gabrichando Chega a mão lá em cima comigo e assim vai! O nome dele é Passar e Pensa no Tó O emprego dos sonhos que você sempre sonhou Sua versão distante até desanimou Você acha impossível tudo isso acontecer Mas eu te digo, tem missão de Deus pra você Deus te conhece, sabe tudo de você Ele não mentiu, jamais vai te esquecer Não tá demorando, é que ele vai caprichar No tempo certo, sua hora vai chegar Continue lutando, orando, chejuando Firme na batalha Deus vai te abençoar, Deus vai te exaltar No tempo certo, sua missão vai chegar Não tá demorando, não tá demorando Não se preocupe que Jesus tá gabrichando Não tá demorando, não tá demorando Quem aprendeu canta, ela vai nosso Agora é o mais bonito do Brasil Não tá demorando Não se preocupe que Jesus tá gabrichando Não tá demorando, não tá demorando Joga a mão lá em cima, batendo na palma da mão Batendo na palma da mão Batendo na palma da mão Isso é logo novo de 2015 DJ, quero ver, quero me dar vocês E não tá demorando Não se preocupe E não tá demorando Quem é que tá desempregado? Quem tá desempregado? Levanta a mão, é profético, profético E não tá demorando Não se preocupe que Jesus tá gabrichando Não tá demorando Quem tá orando pra casa, joga a mão, joga a mão Vai, 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 vai E não tá demorando Não tá demorando O coral mais bonito do Brasil Canta comigo Vai, Lula Norte Vai, Lula Norte Vai, vai, vai E não tá demorando Não se preocupe que Jesus tá gabrichando Não tá demorando Não tá demorando Joga a mão lá em cima, batendo na palma da mão Tchau, tchau Suas vozes não tá demorando E não tá demorando E não tá demorando Que Jesus tá gabrichando E não tá demorando E não tá demorando